Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do cartão de crédito neon que está enviando a notificação para seus clientes prometendo aí um limitão ou seja um limite grandão para você fazer suas compras e conquistar aquele objetivo que você tem nessa Black Friday é meu amigo é isso mesmo ele pede para que você faça um investimento de determinado valor que quando chegar próximo a data aí do Black Friday eles vão entrar em contato com você mais uma vez te indicando os próximos passos para ver como é que vai fazer para você conseguir esse tão sonhado limitão vale destacar pessoal que esse valor que você vai fazer o investimento é na opção vira crédito opção essa que é uma opção de CDB cartão de crédito opção muito semelhante ao que você já encontra no PagBank Banco Inter C6 Bank e tantos outros que tem essa opção de investimento atrelado ao cartão de crédito e essa opção funciona basicamente assim você faz um investimento e você consegue um limite equivalente ao valor que você e seja investimento só que o neon pagamentos ele tá se destacando com essa opção justamente pelo quesito das pessoas que estão fazendo investimento nessa opção em alguns casos pessoas que estão participando de promoções ou que participaram de alguma campanha foram convidados pela instituição financeira você faz aquele investimento exemplo se você recebeu essa oferta e às vezes você consegue o dobro triplo vai depender muito da campanha e da oferta que foi feita para você aí esse tem sido o principal fator que as pessoas têm gostado tanto dessa opção e aí agora eles estão prometendo você ganhar um limitão nessa Black Friday deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você foi um dos que foram convidados para participar desse limitão da Black Friday da neon pagamentos e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.